11 horas e 28 minutos, você que tem do outro lado sabe que todo ano acontece o Oscar da Segurança com ele, com o nosso querido Hilton Ferreira, Oscar da Segurança Pública, ele já está aqui para conversar com a gente, dizer para a gente quem são os grandes agraciados com esse troféu que já é a sétima edição desde 2009, é isso Hilton? Bom dia a todos, bom dia Márcia, a madrinha da segurança, todos mandam um abraço, audiência total nos quartéis, nas delegacias, nas forças armadas, pela credibilidade que o agora passa para a sociedade, é a sétima edição desse ano e é uma data especial porque pela primeira vez nós temos um ex-policial como personalidade e sendo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Desembargador Flávio Pascarelli Que é um grande jurista, que é um cidadão, que é um poeta e querido por todos, nós estamos com um bom problema, como colocar tantos convidados que querem ir no dia 30 de março, teve que ser no centro de convenções, é a grandeza que tornou o evento. Acessível, né? Você está acompanhando agora imagens do desembargador Flávio Pascarelli, que é presidente do Tribunal de Justiça agora, está acabando, se eu não me engano, o bienio dele, né? E a gente vai estar acompanhando aí desse grande jurista que é juiz, virou desembargador, que a gente sabe que o desembargador pode vir do quinto constitucional também e a gente acompanha aí uma pessoa extremamente acessível, tranquila para trabalhar, nunca foi infectado com vírus da juizite, sempre gente boa demais, desembargador Flávio Pascarelli não podia ser mais juiz. Poeta, né? Poeta, é compositor, né? De diversas, junto com o nosso amigo Paulo Onça, que também é policial, e o fato que ele não gosta assim, as pessoas quase não comentam do seu currículo, ele foi chefe de investigação na delegacia de roubos e furtos, ele era escrivão e chefe de investigação, quer dizer, se formou em direito, foi advogado, prestou concurso, galgou aos poucos, como bem você falou, sem achar que é Deus, sem ter certeza que o é, realmente é um exemplo para a magistratura e querido por todos. Como todos tantos que estão lá, é bom que se diga, para não dizer que a gente está enaltecendo a simplicidade e a humildade do Flávio Pascarelli, do desembargador Flávio Pascarelli e os outros, não, todos, muitos. O presidente está homenageando todo o colegiado e todos os magistrados do estado do Amazonas e do Brasil. Tem um ou outro lá que é meio, né, mas a maioria todos são ali, conheço o doutor Marco, apaixonado pelo doutor Marco, doutor Ieto Simões, doutor Abraão também, que estava no Tribunal Regional Eleitoral agora, tantos. Cláudio Chaves, que faz um excelente trabalho na Vara da Família. Cláudio Chaves também, na Vara da Família, as juízas que estão lá à frente, né. E hoje nós vamos falar o nome de uma ganhadora, de uma juíza para homenagear. Ah, é? Vamos já falar o nome. Quem são os homenageados? Vamos lá, vamos pela ordem que é para poder, ele não antecipar aqui, quem são os homenageados? E das mulheres, nós vamos falar, sempre anunciamos aqui no Agora, né, vocês vão saber agora, doutora Juliana Tuma. Essa eu sou muito fã. Que estará, inclusive, na segunda-feira aqui com a gente, melhor delegada do ano. Doutora Mafra, que fez um excelente trabalho. Como você está conferindo agora as imagens dela, que é a delegada de proteção à criança ou adolescente. Um exemplo, um exemplo. Um exemplo, já conheço, conheço a doutora Juliana Tuma. A gente fez aula de francês lá na Aliança Francesa, há muito tempo atrás. Foi ontem, parece que foi ontem, né. Mas é uma pessoa maravilhosa. Não podia ter sido outra pessoa a assumir a titularidade da delegacia de proteção à criança, por causa da humanidade dela, da tranquilidade de lidar com as crianças, que sofrem toda essa violência. Essa aí merece realmente. Ele estará aqui segunda-feira com a gente, né, vamos homenagear todas as mulheres, na pessoa da doutora Juliana. Ele estará aqui com a gente, batendo papo e dando dica para as mulheres, principalmente o cuidado que deve ter com as crianças. E outra homenageada também, a doutora Mafra, que fez um grande trabalho lá no Anexo, na Cidade de Deus, e agora está na delegacia ali, essa semana, que tem a carreta, estão tirando identidade. Uma competente delegada, muito respeitada e braço forte. Ela lembra muito a doutora Catarina. Lá o negócio com ela não tem brincadeira. Ela é um negro, fala fininho. Então você que gosta de agredir, você que gosta de maltratar a mulher, sua filha, sua irmã, preste bem atenção. Você sabe para o que eu estou falando. Chega a denúncia para a gente, vai para a mão dela e lá não tem conversa. Olha, a doutora Mafra é a titulada Delegacia de Proteção à Mulher, que está nesse trabalho por causa dessa semana, que é do Dia das Mulheres, do Internação das Mulheres. E a Nilza está falando aqui da doutora Catarina, que era conhecida pelo braço forte, pelo pulso firme. Um abraço para ela. Um grande abraço. No lead daqueles homens, no lead, no trato daquelas mulheres que recebiam, que eram recebidas por ela na Delegacia de Proteção à Mulher, denunciando seus homens que estavam lá agredindo. Aí quando o homem chegava, todo valente com a mulher, que não era delegada, que às vezes era uma dona de casa, que era carinhosa, humilde, e ele subia, né? Virava bosta em cima dela. Vale a pena dizer, Márcia, que nem existia a lei Maria da Penha. Nem existia, ela já era... E com ela já era linha dura. Ela é professora da lei Maria da Penha. Eu brinco com ela que é a lei da doutora Catarina. Lá o negócio valia mesmo a pena. Ela botava no estadreio e depois conversava. E não tem um processo contra ela. Muito, muito. Cris está dizendo aqui que adora a doutora Catarina, também tem o meu respeito, também gosto muito da doutora Catarina. Próxima homenageada. E nós temos a doutora Sabrina, lá do Careiro, da Vaz. É isso, diretora Cristiane de Nero, que está nos acompanhando. Excelente delegado que se apresentou aqui, aquela grande operação no final do ano que prendeu esse prefeito, vereadores e tudo, e perderam em todas. Perderam aqui no tribunal, perderam no pleno e perderam no STJ. Para ver que o inquérito bem feito, inclusive eles estarão recebendo os delegados, o doutor Mário Júnior, o Ministério Público e essa juíza nova, competente e mão firme. E até o STJ disse que a prisão dela, me lembra muito, é aquela prisão que está acontecendo recente por Lula. Ganhou, perderam em todas as instâncias. Então, sim, competente, correta, bem destruído o inquérito policial. Vamos ver a foto rápida da doutora Mafra. Coloca aí, está aí. Ontem ela esteve aqui nessa reportagem da Carreta da Mulher, porque a figura da polícia, tanto civil quanto militar, ela precisa ter essa humanização e os policiais conseguem muito isso. Ela que é delegada da polícia civil, está aí, olha, humanizando essa convivência, aconchegando as mulheres nesse momento aí que a gente está vivendo, que é o Dia das Mulheres, e tentando minimizar um pouco esse sofrimento todo. E nós temos a investigadora Priscila, que além de ser uma grande chefe de gabinete, que é uma excelente policial de rua, a investigadora Priscila. E a Ilza Feitosa, que fez aquele trabalho lindo de tirar a identidade dos idosos, das crianças doentes, indo nos hospitais, quer dizer, o lado humano também da polícia civil. Então, abraço a todas essas mulheres. Um abraço para todos. Lembrando que toda segunda e quarta-feira, o Hilton estará aqui conosco para trazer aí, para fazer esse preâmbulo, né? Para trazer para a gente esses homenageados no Oscar da Segurança, versão 2018. Quem é rapidamente aí na continência? A continência não poderia ser diferente para todas as mulheres. Então, a policial militar que foi promovida agora, que era majorjada, agora é tenente-coronel, lá no colégio militar, lá na Newton Lins, parabéns, homenageando a todas as policiais militares e todas as mulheres que nós falamos aqui. Então, a continência é especial para as mulheres que fazem a segurança do Amazonas e do Brasil. E que Deus nos proteja sempre. E para você, que é madrinha da segurança. Obrigada. É sempre um prazer receber você. Um abraço e até a segunda. 11 horas e 36 minutos, você que está aí do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade, continua ligado com a gente, porque a gente vai trazer agora uma super dica do nosso querido Bruninho. Bruno Fonseca está aqui, vai trazer uma dica para você. Bruno, o que você está trazendo para a gente? Deixa comigo, Márcia, porque o meu recado agora é para você que está em casa. O consórcio Honda é fácil e funciona. É tão fácil e funciona que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são pelo consórcio. Para você ter ideia, mais de 5 milhões de motos já foram entregues. E todo mês, mais de 35 mil consumidores são contemplados. As parcelas são acessíveis. Você sabia que com apenas R$ 189 por mês, você pode ter uma Honda CG 160 Titan? É só com o consórcio Honda que você tem à sua disposição centenas de concessionárias em todo o Brasil. Além da solidez que só o consórcio Honda pode oferecer. Viu como é fácil e funciona? Então procure já uma concessionária Honda mais perto de você. Ou acesse agora mesmo o site www.consórciorhonda.com.br e veja você também como o consórcio Honda é fácil e funciona. Márcia. Já comigo, Bruno. Obrigada. Olha, você que está do outro lado, vamos seguir com o nosso programa da comunidade. Vamos trazer notícias de transporte público. Vem para cá, Bruninho, porque é aquela história que eu sempre digo aqui no nosso programa. Tem um fio que está muito fino, está prestes a se romper, que é esse fio aí desse controle, desse equilíbrio do transporte público, do transporte coletivo, junto aí com a prefeitura, com o poder judiciário, é importante que se diga. E após decisão da justiça, rodoviários decidem fazer uma paralisação surpresa. A greve está proibida pela justiça, mas eles devem fazer uma paralisação surpresa. Paralisação é surpresa, ninguém sabe quando. Mas a Marquinhos Pereira vai trazer os detalhes para a gente e contar direitinho como é que vai acontecer isso. Desde a semana passada, que eles estão ameaçando fazer essa paralisação. Na quinta-feira passada, eles fizeram aí uma movimentação ali na Constantino Nery. 500 mil pessoas foram prejudicadas. Uma fila enorme que chegou até a Arena da Amazônia. O Emerson Santos cobriu, trouxe para a gente as informações. E a coisa ainda não terminou, ainda não acabou essa história. Vamos ouvir o que a Marquinhos Pereira traz para a gente, né Marquinhos? Isso mesmo, a greve da categoria estava prevista para amanhã, quinta-feira, mas a justiça proibiu sob pena de multa. Só que os rodoviários estão reunidos para decidir o que fazer. Eles não abrem mão das reivindicações, querem o pagamento do dissídio, dos salários atrasados. Já a Prefeitura diz que não foi informada sobre a possível greve. Os rodoviários querem fazer uma nova paralisação. Ainda não se sabe se no Terminal 1 da Avenida Constantino Nery, como aconteceu na semana passada. A gente vai continuar acompanhando durante todo o dia. E no Jornal Em Tempo de hoje, a gente traz novas informações. Marquinhos Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquinhos. Obrigada, Marquinhos. Eu estava conversando aqui com a Márcia, perguntando aqui. Tu acha que a paralisação, prejudicar milhares de pessoas é a melhor forma de ter aí o de si, de resolver todos esses problemas? Acredito eu que não. Não, não é. Eu entendo que também não seja. E vou dizer por quê. Óbvio que os cobradores, motoristas, toda categoria merece seus direitos. Merece, tem que fazer justos seus direitos. Mas existem uma série de recursos, inclusive legais, por meios jurídicos, para você poder ver o seu direito atendido. Nós estamos falando de um julgamento do Tribunal Regional do Trabalho, onde uma desembargadora acabou pedindo vistas no dia de um julgamento de dissídio. E aí tudo agora vira paralisação. Infelizmente, a gente precisa dizer isso. Desculpem os rodoviários, desculpem os motoristas. Acho que vocês têm razão. Tem, tem razão. Não tem razão quando quer paralisar a todo momento qualquer coisa. Se indispõe com a Prefeitura. Para tudo. Ah, o prefeito não cumpriu o que deveria pagar. O que deveria ajustar lá. Paga tudo. Né? Para tudo. Aí brigou com o Tribunal Regional do Trabalho, porque a desembargadora fez vistas do processo, que é direito e é trâmite normal do processo. Faz paralisação. Não. Acho um outro jeito. Faz uma manifestação positiva. Mas parar o tempo todo. Prejudicando a população. Prejudicando trabalhadores. Prejudicando pais e mães de família. E olha, vou dizer uma coisa. Vou dizer uma coisa aqui. É muito perigoso você ficar o tempo todo trabalhando com a população, brincando com a população desse jeito. Vai ter um momento que a população vai se rebelar, vai ficar contra os rodoviários. E aí não é uma boa postura você ter a massa contra você. Nós sabemos que a massa, quando se rebela, destitui presidente. A massa, quando se revolta, tira presidente da República dos seus cargos, como aconteceu com a Dilma, como aconteceu com a Constituição da República, lá em 86, 87, que foi todo mundo lá, os caras pintados, pedindo direta e já. E uma nação inteira muda seu modo de pensar com a massa. Então o que está acontecendo é que, infelizmente, o sindicato está brincando com a massa. Ah, o prefeito está devendo não sei o que, para. O poder judiciário está brigando não sei o que, para. Ah, está atrasado o salário cinco dias, para. Não. Existe um advogado no sindicato que pode pleitear juridicamente o cumprimento dessas decisões. Pode reclamar juridicamente. E nessa última, nenhum sindicato deu conta. Sim, não castiguem o tempo todo a população. Castiguem quem tem poder, o empresário, busca o órgão público, vai a Gemã requerer lá com o Fabio Alho, apoio nesse momento. Mas castigar a população, para mim, está errado. 11h42. Olha, daqui a pouco você confere em Parintins, a polícia atendeu. Olha só essa, gente. Um pai suspeito de estuprar e engravidar a filha de 13 anos. Esse aí é o momento em que a polícia fazia a busca do suspeito dentro da mata. É destaque no programa da comunidade, depois do intervalo. 11h42, o Agora Volta Já. Tchau. 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 Tchau.